lição de terça feira a vida centrada em deus ontem comecei a falar sobre um assunto e quero continuar hoje a gente entrar no tema né exatamente de hoje que é o seguinte lembra que eu falei né que se a gente for analisar bem a mensagem apocalipse capítulo 14 as três mensagens angélicas em algum momento é uma mensagem assim que as pessoas estão muito afim de escutar de mudar de vida e isso é interessante que é desde o início dna da igreja adventista tem uma história interessante de um pregador chamado khan wright ele foi um dos primeiros grandes pregadores do movimento da igreja de 27º dia em 1880 mais ou menos e ele era poderoso na palavra só que um dia tem uma história que ele chegou por uma pessoa e falou assim olha se eu não tivesse que pregar essa verdade impopular eu seria um pregador muito mais aplaudido e aí essa pessoa virou para ele falou assim khan wright não é você que faz a mensagem é a mensagem que faz você e o dia que você deixar a mensagem você voltará para o mesmo lugar da onde você saiu era quase como uma profecia que aconteceu khan wright que tinha uma necessidade de aplausos que tinha uma necessidade de aceitação mais do que aquilo ele queria um lugar muito maior do que aquilo acabou se revoltando por algumas questões e o final dele infelizmente não foi um final feliz um grande um grande é talento que simplesmente se perdeu em meio ao orgulho que me chama a atenção dessa história essa percepção dele sabe ele grande pregador no início do movimento adventista falou assim amigo essa mensagem que a gente prega não necessariamente agradar para todas as pessoas e é verdade porque porque é uma mensagem de chamado de de colocar e falar senhora não colocar o dedo no rosto das pessoas mas de falar gente existe pecado existe transformação jesus é um ser que você tem que glorificar ele e glorificar a deus significa inclusive mudar a sua vida para ser cada vez mais semelhante a ele é isso as pessoas não querem as pessoas querem continuar fazendo o que bem entender na cabeça então na lição de hoje vem falando de que a grande a grande luta é pela mente né mente pelo coração das pessoas então é a tua mente ou os seus atos elas eles são guiados por aquilo que você pensa é por isso que nesses últimos anos antes da volta de jesus a gente precisa cada vez mais pensar nele e tomar cuidado com aquilo que a gente vê com aquilo que a gente ouve com aquilo que a gente lê porque essas coisas determinam que nós somos isso a gente fica o tempo inteiro netflix a gente fica o tempo inteiro lendo um tipo de tema que não é o tema que tem a ver com deus que tem a ver com essas coisas acaba movimentando motivando a nossa vida porque o que a gente começa a pensar então eu queria hoje fazer um desafio pra você vamos pensar mais nas coisas de deus e quanto mais eu pensar nas coisas de deus mais esses pensamentos pensamentos vão direcionar as minhas ações combinado amanhã a gente se vê